Então, boa tarde a todos, obrigada por terem vindo e obrigada à Liliana e à restante equipa por me ter convidado a participar nesta exposição. Meu nome é Eneida, venho aqui apresentar um dos projetos que fez parte da tese de mestrado, terminado em 2014, pronto, vou-me focar na peça que tenho cá exposta, que faz parte da coleção Karuma, e por onde é que eu posso começar? O projeto, a ideia do projeto era, através da pesquisa de cultura material, seja ela a nível dos próprios materiais em si, técnicas artesanais, dos meus países de origem, através deles conheceram um bocado mais sobre, precisamente, Angola e Cabo Verde, pronto. E é esta a premissa com que eu parto para o projeto, mas isto é muito vago, não é? Isto é muito vago e, na altura, eu sabia que queria trabalhar sobre isto, mas não sabia concretamente como ou com o quê. E, então, durante a pesquisa, fiz umas quantas visitas ao Museu de Etnologia, entre outros sítios, e, na altura, encontrei lá um livro sobre cestaria e comecei, então, a pesquisar mais sobre a cestaria, nomeadamente a espiral cozida, que é uma técnica muito simples, que é aquela com a qual eu trabalho, que é construir em espiral, pronto. Eu pensei, epá, eu acho que pode ser um caminho. E, então, comecei a pesquisar e descobri, ou percebi-me, que a cerâmica e a cestaria tinham tudo a ver, uma com a outra, a nível histórico. Porque, pronto, e eu não sabia disto, mas a cerâmica aparece posterior à cestaria para colmatar carências que a cestaria não conseguia, por exemplo, armazenar líquidos. Não se conseguia e, quando nos tornámos sedentários, houve essa necessidade e a cerâmica surge aí. Curiosamente, os primeiros moldes para a cerâmica foram os cestos, pronto. E, então, eu aqui pensei, ok, se calhar eu vou juntar estes dois primos de maneira literal para comunicar, precisamente, essa origem que, para mim, era completamente desconhecida. E, então, comecei, como, tradicionalmente, não é, com alguns desenhos do que é que poderia ser e como é que eu poderia conjugar estas duas coisas. E, quando, efetivamente, comecei a tentar aprender a técnica, percebi que não valia a pena desenhar... desenhar. Não valia a pena desenhar porque eu nem sequer dominava a técnica, ou seja, se eu quisesse uma coisa deste género, muito provavelmente eu não ia conseguir efetivar esta forma de forma exímia, porque eu não dominava toda a técnica e, então, decidi, ok, Neida, tu vais construindo e, consoante o resultado te for respondendo, tu vais tentando, então, chegar a alguma coisa e, pronto, e com a experiência é que eu consegui chegar a resultados que me interessaram. Relativamente à cerâmica, ou seja, como podem perceber aqui nestes desenhos, há uma clara diferença na forma, não é? Eu quis partir do princípio em que, ok, a cestaria, a cerâmica, o que é que eu posso fazer com que eles dialoguem de forma mais... não sei bem qual a palavra, mas a minha ideia era que os cestos fossem mais orgânicos, porque ao longo da aprendizagem percebi que se eu pusesse mais caruma, menos caruma, mais para fora, mais para dentro, eu conseguia ter ali algum controle e tirar partido disso e, então, decidi, ok, a cerâmica vai ser uma coisa geometricamente desenhada, perfeita, em que o que eu desenho é o que vai ser e os cestos vão ser a oposição disso, pronto. Ok, aqui está, pronto, aqui os primeiros modelos, uma coisa assim muito geométrica, que é muito simples, não quis estar a perder-me muito aqui nesta parte. Pronto, e então, isto já foram resultados, isto não são os primeiros resultados, como é óbvio, os primeiros resultados não ficaram tão bem feitos. Pronto, mas a ideia era precisamente isto, era a cada peça tentar procurar novas formas e novas formas de dialogar entre os dois materiais. A ideia da caruma surge, a caruma enquanto material, é de uma forma muito natural porque a cestaria, de uma maneira geral, é contextual, ou seja, consoante o local onde eu me encontro, eu trabalho com as fibras que existem à minha volta. Pronto, há zonas do país em que há mais centeio, trabalha-se mais um centeio, há zonas em que há mais junco, zonas em que há mais bunho, enfim. E então, havendo muito pinhal, eu pensei, é pá, posso experimentar a caruma. Pronto, e daí ser a caruma? Escusado será dizer que isto é um grande afilme, porque a caruma é pequena, não é? São fibras curtas e isto eu tenho que andar sempre para acrescentar material. Se fossem fibras deste tamanho, eu andava ali, pronto. Mas foi uma coisa que eu decidi desde o início e então decidi manter. Pronto, aqui foi uma experiência que fiz com caruma verde. Ainda há bocado estávamos a falar do umedecer as fibras, não é? Porque a caruma quando está seca é muito quebradíssima, então nós temos que umedecer, à semelhança de outras fibras, umedecer para ela se tornar mais maleável, não é? Quase o princípio da massa. E eu aqui fiz a experiência em trabalhá-la verde, porque ainda está muito flexível, e depois fui registrando o processo de secagem. Pronto, isto é, algumas variações. Pronto, posto isto, ok, tudo muito bem, muito contente e tal, já tinha assim uns resultados que me agradavam e pronto, isto é uma imagem do tal livro que eu vos falei há bocado, de uma antropóloga que fez uma pesquisa em um levantamento sobre se estaria em Angola e na Zâmbia. Ela é portuguesa, a Sónia Silva. E pronto, posto isto, cheguei a uma fase em que esta imagem me apelou a mudar, a ampliar a escala também. Porque não fazer coisas em escala. E então, comecei a desenhar, isto agora já é outro projeto, isto já é outra coisa, mas que a técnica se mantém, então eu decidi também mostrar aqui hoje. Pronto. E então surge a ideia de um tapete. Isto são alguns esboços do tapete. Ah, o tapete já não ia ser feito em caruma, já ia ser com uma fibra têxtil, que eu ia ter que comprar, não é? E então tive que fazer muitas contas para perceber qual a quantidade exata que eu ia precisar de corda, porque senão ia gastar montes de dinheiro. E pus-me a fazer cálculos que nunca mais acabavam, porque isto ia ser em espiral. Foi uma malqueira, pronto. Mas no fim, cheguei aos 96 metros, comprei 100 metros, sobraram-me 4, perfeito. Novo desperdício nisso. Pronto, então comecei a trabalhar e tal. Isto é corda de desperdício. E este foi o resultado. Pronto. Estes dois tapetes. Eu não sei bem que imagem é que vem a seguir. Ah, pronto. Isto é só mais uma imagem e tal. Outras coisas. Eu, por mim, acho que está tudo dito. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Às vezes eu posso me ter esquecido de algo e com as perguntas também lembrar-me de coisas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti